vamos lá chiboca desbloqueado 750 presente para vocês vai quinhentos eita porra é bloqueado é queimando queimando Gabriel Rosário na caixa ó 250gb 250gb esse aqui é 600 750gb né mano 600 mano só o HD é uns 300 conto que eu comprei mano só o HD já é metade essa prova praticamente Will preço de custo praticamente vou ganhar 100 reais 1300 tá valendo tá 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 valendo tá valendo com caixa tudo tá valendo tá valendo eu não tenho ó tá valendo confia confia Madeira o crossfiteiro we 500 1.300 500 we estourou chat não esse Will aí tu estourou sem meme assim porque ele é o Dan Mário né lá você pagou preço de luz super nintendo mano primeira aparição vai hoje é desconto geral mano chuta bem humorado tipo ele com caixa completinho e tudo é uns 1600 1700 tá ligado ó volta o xbox de 250gb lá Lucas Helena esse foi no Mercado Livre tira play 3 nossa esse play 3 é muito feio 250 700 mas 700 vale 700 super slim eu queria pegar o vermelho desse Lucas Helena ué o Gilão tentou vender um faz um tempão mano não sei se já vendeu acho que o seu pai já vendeu o Gilão tava vendendo um vermelho que é o do God of Water ligado o Gilão tava vendendo um não sei se já vendeu e o maluco da Allowed também na última live que eu vi dele ele tava vendendo também Megão tá sem manual mas é que não é ele vermelho puro não sei se tem ele vermelho puro só conheço o vermelho dele que é a edição do God of Water do God of Water é então essa que eu queria então é dois e pouco tá ligado né tem dois dá os dois opa até vão ter direito né porque eu tenho a edição do God of Water aí ia ficar bonito na fita 64 sem jogo de 700 para 600 sabe qual que ele tem ali não sei se ele vai botar na live aí agora tem um jogo não sei que jogo é o Play 4 do Uncharted vou fazer 700 acho que eu vim o Play 4 do Uncharted ele nem é tão bonito tipo do God tá ligado mas aqui é o Uncharted e tal isso aqui ó manda mensagem no 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 atos fala ó sou o Lucas Heleno comprei o aparelho tal provavelmente entre domingo e terça o Shane te chama pra cobrar vamos lá Nintendo Switch Animal Crossing do Animal Crossing 2,800 eita botou pra queimar agora 2,800 do Animal Crossing ele vem no acetato esse era o sonho da Letícia mas já tem o Switch do Fortnite também 2,800 o lance é saber se tem desbloqueia essa porra aí não tem Monster Hunter é o que tem desbloqueia a V1 ou a V2 só a V1 só a V1 só a V1 o meu tem desbloqueia então né o meu Switch acho que é o V1 porque eu comprei em 2017 é o meu também comprei no lançamento 5,000 ou desafio no Pix 4,000 depende do serial V1 cara é impossível o meu não ser V1 eu comprei no lançamento tá ligado não acho que ele quis dizer que depende do serial do V1 ainda ainda tem isso porra é eu não sei na minha cabeça era todos os V1 que pegavam é eu também o girafa lá é o girafa não é? quem? o girafa que tá falando quem tem Xbox e quiser entrar pro verdadeiro mundo do videogame é manda ele te passar o Wii preto aí mas o V2 também tem desbloqueio só que é via hardware aí tão cobrando 1.200 reais pra fazer a porra de desbloqueio 1.200 ridículo velho 1.200 o caixa verde porra esse Shoney do Advanced é bonito pra caralho o jogo é uma merda 1.900 é o preço que eu paguei 1.900 eu lembro que eu comprei mano e não achava em loja não achava na loja essa porra eu comprei o meu Switch em 2000 calma aí que eu vou te falar vocês tão ficando tontos eu também vai me dar todos hein cara eu comprei o meu Switch em 2017 eu comprei o meu em 2018 eu comprei o meu em 2017 Shoney é o seguinte agora é a hora eu lembro que eu comprei quando eu fui pra Disney com a Malena o V2 eu acho que foi quando eles mudaram a caixa que a caixa era branca e vermelha e depois o V2 a caixa era toda 1.200 ah o N.S. branco o N.S. branco 1.5 o Shoney azulado do Gears 3K porra o Filzão tá arranhando um bode hoje Minecraft esse eu não tenho margem mano 3K Fortnite vocês sabem que eu não gosto de dar desconto nesse fim de mês 5K 5K o meu tá lá tem que trazer eu tô com medo da porra dessas taxações malucas que tá tá na hora meu Xbox cristal sumiu caralho eu comprei o Nintendo Wii U vamo lá One X não tem o jogo 2.5 mas ele tem desbloqueio mano One X 2.5 só desbloquear o Wii U já era desbloqueio do Wii é bobão de fazer agora você tem um ponto mano eu tenho o jogo de Wii U e o meu desbloqueado o Golden Rush eu queria ter de Wii U eu queria ter só os da Nintendo mesmo ali e olha eles lá eu não tenho muitos jogos de Wii U não eu tenho só alguns mas eu tenho o meu desbloqueado vai passar o Play 4 do Uncharted ali só que eu não tenho condição não Boa Magnus Brum Play 4 do Uncharted Play 4 do Uncharted sozinho é mais caro do que tudo que eu comprei hoje Destiny Branco Playstation esse é aquele sem detalhe é o sem detalhe de 2.400 por 2 500 giga normal sem detalhe 1.500 de 1.800 por 1.500 agora esse aqui um chato lacrado lacrado a porra toquei 4 contra 4,5 o preço dele está 4,7 4,5 boa Rafa boa nossa senhora aí ele me fodeu agora vai pegar? vou pagar não completíssimo o preço que ele vai botar essa porra aí é 3,5 mas então mano ele não tem diferença nenhuma só é do pokémon vem com o jogo né é vem com o jogo e vem com as paradas do jogo boa Rafa vem como é que é o nome vem como é que é o nome o jogo é o nome é o nome